O ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, mandou soltar hoje o suplente de deputado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB. Fachin determinou ainda que Loures deve usar tornozeleira eletrônica. Está proibido de manter contato com outros investigados, de deixar o país e precisa se apresentar à justiça, sempre que requisitado. A soltura ocorre no mesmo dia em que a reportagem do jornal Folha de São Paulo mostrou que familiares de Loures e o advogado alegavam que ele estava sofrendo uma tortura psicológica para delatar Temer, já que não teve direito a banho de sol e nem pôde receber visitas no fim de semana. Como argumento, citaram a decisão do ministro Marco Aurélio Melo, que devolveu hoje o mandato ao senador Aécio Neves, do PSDB. E lembraram que o primo de Aécio, flagrado buscando dinheiro na JBS, está em prisão domiciliar. Loures, ex-assessor de Temer, estava preso na Polícia Federal a pedido da própria defesa, que solicitou a transferência dele do presídio da Papuda, alegando que a vida do cliente estaria em risco. Em delação premiada, Joesley Batista, um dos donos do grupo JBS Friboi, disse que Loures seria o homem de confiança do presidente Michel Temer. Ele foi filmado recebendo uma mala com R$ 500 mil de um dos executivos da empresa. O valor já foi devolvido por Rocha Loures à Polícia Federal. Loures, que estava preso desde 3 de junho, foi denunciado por corrupção passiva, junto com o presidente Michel Temer. Na quarta-feira, a justiça do Distrito Federal mandou a Câmara suspender o plano de saúde do PMDBista. E determinou que ele devolva a remuneração recebida a partir do dia 19 de maio, data em que foi afastado das atividades parlamentares.